Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ver, o título é o Comeback de Clube Coi aqui no canal. E assim, faz tempo que eu não trago Clube Coi aqui no canal, mas faz muito tempo, acho que faz muito tempo. Deixa eu explicar pra vocês. Eu tinha gravado um vídeo de Clube Coi no tempo de Páscoa e tava tendo a caça aos ovos, não foi? Aí eu gravei, né? O vídeo ficou muito bom, eu gravei. Aí eu fui colocar no Drive o vídeo. Aí eu fui colocar no Drive primeiro os que eu já tinha gravado e depois eu ia colocar esse, entendeu? De Clube Coi. Vou colocar logo o que eu vou precisar hoje e depois eu coloco de Clube Coi. Aí eu disse, já que eu peguei isso no Drive, eu vou apagar ele, né? O que eu acabei de upar no Drive. Aí eu apaguei, o mais recente que tinha aqui, o mais recente era de Clube Coi. Aí acabou quando eu tinha postado esse vídeo que foi no tempo da Páscoa de Clube Coi, aí nunca mais outros Clube Coi, né? Mas hoje isso acaba agora. Que eu vou voltar no Clube Coi, né? Eu sou filho do dono do Clube Coi. Como é que eu posso parar de jogar Clube Coi sendo que eu sou filho do dono? Então, antes desse vídeo de Clube Coi começar, peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. No meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok que tá aqui junto com o meu e-mail de contato. Então, vamos lá começar com o que eu quero ver tudo de novo que tem aqui no Clube Coi. Eita, ó. Prepare-se para o dia gótico. Eita, tão mandando beijo. Beijo, lolózinha. Hoje tá chovendo. Aí eu disse, ah, eu vou jogar um jogo assim mais... mais clean, mais calmo. Porque se... sei lá, se eu jogar um jogo agitado, aí eu vou cansar e vou ir dormir. Ó, dia gótico. E tá tudo combinando porque hoje tá chovendo, ó. Ó, tá tocando Evanescence no fundo. Eu adoro. Em preparação para o próximo World Golf Day, em 22 de maio, já estamos lançando novas roupas de rua para você antes da hora. Tenho orgulho de mostrar seu amor pelo estilo gótico exclusivo da moda. Com a nossa mais nova coleção de itens de roupas escolhidos a dedo. Misture e combine roupas, sapatos, acessórios, penteados e maquiagem versáteis para criar o visual escuro que realmente combina com você. Entre no clima para comemorar o dia gótico deste ano com seus outros na próxima semana. Escolha suas férias favoritas na loja agora. Vou gastar tudo agora. Já tem um povo aqui, ó, falando que nunca quis amizade. A dança apaga a luz. Ainda grava vídeo. Oi, me dá um presente. Oi, me dá um presente. Abandonou os amigos. Eu não abandonei, não. Eu voltei agora. Pode me mandar mensagem que eu vou responder todo mundo. E mandou uma foto assim, ó. Vamos o quê, né? Vamos gastar. Porque eu ainda tenho muito dinheiro, como sempre, né? Não tô VIP. Não tô VIP, não tô VIP, não tô VIP, não. Mas eu tenho dinheiro. É isso que importa. Vamos aqui na loja, né? Ver, até porque tá maio. Tem item do mês. Ah, não, não sou VIP, então não dá pra comprar item do mês, não. Cadê lançamento? Vamos ver lançamento. Ó, cabelo. Gargantilha. Salto. Vestido. Ó, a revolver da fortuna. Isso é o item do mês. Ele sai dinheiro. Ai, não. E bem que eu se encontro dinheiro, né? Porque eu queria que ele levantasse pra cima e fazesse assim, ó. Pra cair o dinheiro todo em cima de mim. Ah, sai sim, ó. Por favor, Clube Corre, me dá. Bota um VIP aqui. Mas vou a minha traga do que a gente vem. Eu tenho esse espírito de primavera que era entre no mês. Não sei pra que eu comprei, que essa fadinha é feia. Olha, tem esses cabelos. Ai, que lindo. O cabelo é bonito, viu? Cabelo é uma coisa manhã no 2000, manhã no 90. Nossa, gente. Cabelo, vestido. Nossa, gente. Assim é bonito, viu? Ó, top manga comprida. Nossa, gente. Vamos comprar esse top. Porque pelo menos eu acho que combinou com... Como é que faz? Ah, não. Vamos comprar poupê. Ah, não. Vou comprar poupê, né? Ih, eu sei lá o que é pra comprar. Vou comprar aqui tudo. Sou rico. Vamos agora vestir ele. Por causa da cadeia aqui, ó. Ó, o que é isso? Um ovo? Não, tira essa aimada. Ó, aqui. Isso foi os ovos. Eu acho que eu tinha achado. Ó, não. Eu não achei esses ovos todos, não. Eu acho que era só três ovos. Era quatro. Ai, eu não sei. Mas, nossa, eu tô muito bonito. Olha aqui, ó. Eu tô muito gótica. Ano 2000, anos 90. Agora, vamos que é. Vamos arrumar um namorado na sala. Qual que era isso hoje? Voltei pro clube coi carente. Não posso, não. Vamos procurar aqui onde estão meus amigos. Cadê? Espoleta, Ana, Rick. Não quero num lugar onde tem pouca gente. Ó, Gabi, Luan, Ai, Reims, Está, Ionara, Lua, Ria. Vamos pra onde? Vamos pra aqui, mas que já tem 21, né? Mas é problema. Eu namoro com os 21. Eita, aqui o povo tá botando as músicas. Eu já boto essas músicas Chernobyl. Vou até abaixar aqui. Olha a música. Vai no Tinder. Eu não vou, eu não quero. Ah, Pepe, errado. Não é errado, não, tá? Para com isso. Ia te dar um presente. Também não dou mais. Porque assim, virou mexer quando eu entro nessa local e dar presente. Aí, ah, Pepe, errado. Não é, não. Você faz coisa pior aqui. Me deixa em paz. Eu quero um lugar onde tem algum amigo meu aqui, que não tenha tanta gente, não. Porque ali, logo quando eu entrei naquela sala, já deu uma travada. Vamos aqui, ó, o bosque do Morango. Eu sou camponesa, né? Para colher flores, frutas, doenças. Eita, que zona isso daqui. Eu posso... Ah, não. Eu não sei se é DJ agora, não. Eita, quem é esse aqui, ó? Do meu lado. É o segurança? Por que fica todo mundo rindo? E eu só paro de batata, palhaço? Todo mundo rindo? Vou dar presente pra quem quiser também. Que eu sou assim. Mome Daddy. Ou Sugar Mome. Duvido. Também não dou pra ele, não. Não dou presente pra ninguém que duvida. Olha, pelo menos o povo sabe que eu sou a dona do clube cor aqui. Vocês sabem, né? Sim. A Rádio sabe que eu vou dar presente pra ela. Eu queria ela namorar aqui. Mas ninguém quer, né? O povo fica tudo falando coisa. Fica tudo duvidando de mim. Queria fazer um come back do clube cor decente, né? Vamos dar uma coisa mais cara a ela. Vamos dar essa calça que não é muito bonita não. Mas vamos dar parrada, né? Porque ela me conhece. Ela sabe que eu sou a dona e filho proprietária do clube cor. Ó, dar presente. Pra tu não. Já dei parrada. Então, GT, esse foi o vídeo de clube cor. Espero que você tenha gostado do come back da gente aqui pro clube cor. Ah, gente. Eu demorei a trazer mal o truço. Não trouxe? Então, assim. Eu vou pedir uma coisa aqui pra vocês. Vocês comentem aqui embaixo algum desafio pra gente fazer no clube cor. Ou um desafio de roupa. Por exemplo, eu gosto muito de estar fazendo desafio de roupa em outro jogo. Ah, falar um desafio de roupa de blê 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 aqui no jogo. Desafio a dar presente. Desafio a ir em algum lugar. Desafio a fazer isso, fazer isso e aquilo no clube cor. Vocês comentem aqui embaixo muito, muito, muito mesmo. Muito desafio pra gente estar fresco no clube cor. Inscreva-se no canal se vocês são novos aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de clube cor. Ou que estavam com saudade de DMV trazendo clube cor aqui no canal. Então, um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado do come back de clube cor. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram. Mais desafio pra gente estar fazendo aqui no clube cor. Assistam os anúncios pra dar uma ajudada. Assistam aí até o final o anúncio. E cliquem em visitar no sininho até aí se vocês puderem. E não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok. Que tá aqui junto com o meu meio de contato. Então, um beijo e até o próximo vídeo, né? Saiu bem safada. Sessão de hipnose com a minha rabada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.